O Cais de Canané Lemou, remando, assim, às vezes contra o vento, do sul, mas sem ter um lamento, pois só pensava na aventura de te encontrar, nos botos, passando, ao lado da canoa, as aves, por sobre a gamboa, lembrando, O quanto eu fui feliz, meu amor, vivendo na ilha do Cardoso, que tempo mais fermoso vivi perto de ti. No mar já eu acordei minha canoa, mas os teus olhinhos tristes não encontrei. A me espera, voltei pro remo, contra o vento, retendo a mágoa, e cheguei em pouco tempo, no ar de mim. No caminho da capela, teus passinhos eu reconheci. E embora, transtornado, a maior naturalidade, fingi, mimosa flor, saudoso. Deixei o Cais de Canané Deixei o Cais de Canané A canoa, as aves, por sobre a gamboa, lembrando, quando eu fui feliz, meu amor, vivendo na ilha do Cardoso, que tempo mais fermoso vivi. Perdo de ti 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 Obrigado.